E olha eu de novo aqui, hoje o dia rendeu em dois vídeos, fui para casa almoçar, editei o vídeo rapidinho, uma hora da tarde, soltei ele aí na internet para vocês, agora um pedido rápido para um cliente aqui pertinho, o Anderson, um abraço para ele, vou tentar gravar com ele lá também, vamos ver se ele for meio tímido, não sei, vamos fazer o teste para ver se vai dar ou não vai, vamos ver até o final do vídeo. Vou pegar aqui um massinho de beterraba com 7 beterrabas, um massinho de cenoura com 9 ou 10, depende do tamanho eu coloco 9, dependendo do tamanho eu coloco 10, e uma dúzia de alface crespa, vou tirar aqui para ele rapidinho e entregar para ele ali, vamos lá. Os beterrabas que eu plantei aqui no último canteiro da roça, entendeu bem? Olha as beterrabas bonitas, e aqui nem deu para eu regar direito, porque como é muito longe, é difícil trazer a mangueira, não é toda hora que tem tempo e tal, mas ó, desenvolveu muitíssimo bem. Uma beterrabinha bonita, umas folhas bonitas também, e aqui pegou gijada, pegou tudo. Vamos colher a cenoura. Para colher a cenoura, eu trago aqui comigo, um baldinho de água, eu já colho e lavo ela. Tirei uma filhotinha. Já mergulho elas na água, ela não fica preta, não fica suja, fica bem lindinha. E aí E aí E aí E aí Dez cabecinhas. Agora vamos pegar uma dúzia de alface crispa. Uma dúzia, está novinho esse alface, não está grande, vou até mandar um a mais para ele. Pedidinho separado, agora vamos entregar para ele. Bora lá, fazer essa entrega. Chegamos aqui no estabelecimento dele. É uma espécie de quitanda em frente da garagem da casa dele. Boa tarde, meu chefe. Tudo bom? Joinha. Tranquilo? Chegou aqui sua entrega. Que maravilha. O alface, a cenoura e a cerraba. O negócio está bonito mesmo, hein? Bonito, né? Isso aí, chefe. Valeu. É daqui, da roça para quitanda, da quitanda para sua casa. Valeu. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronossos. Tamo junto. E aí. Chegava para o videozinho de hoje. Ah, legal. Tchau. 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 Tchau.